Bom, essa parte aqui é tranquila, ó, o que que eu fiz? Eu derreti o clay, aí tava cheio aqui a bandeja de clay, ficou bem derretido, aí eu peguei com essa concha e fui jogando aqui dentro, fui espalhando e tal, aí ele fica, ó, ele fica duro, tá vendo? Ainda tá um pouco, ainda tá, ó, ainda tá um pouco derretido, porque ele demora um pouco pra secar, porque tava bem quente, o leite no forno da cozinha. Agora daqui a pouco, a hora que tiver bem seco, eu vou pegar essa espuma aqui, ó, que é uma espuma que ela vai encher como se fosse um mousse, eu vou jogar aqui dentro, ela vai encher isso aqui como se fosse um mousse, e aí vai virar uma espuma dura, eu vou virar o contrário e tirar ela fora, tá? Esse é o próximo passo.